E por todo o Brasil, movimentos sociais e milhares de manifestantes saíram às ruas pelo Fora Temer e direta já no dia do Grito dos Excluídos. Acompanhe nas imagens da Mídia Ninja e Jornalistas Livres. O Fora Temer foi ouvido em todo o Brasil. Em Belém, no Pará, lideranças religiosas e dezenas de pessoas se reuniram em frente à Basílica de Nazaré para o Grito dos Excluídos e saíram encaminhada por mais direitos e contra o golpe na democracia. No Acre, cerca de mil pessoas invadiram o desfile de 7 de setembro no centro de Rio Branco contra o governo Temer. A ação foi organizada pela diretoria dos docentes da Universidade Federal do Acre e correu de forma pacífica. Em Goiânia, o protesto contra o governo Temer também aconteceu durante o desfile de 7 de setembro, assim como em Caicó, no Rio Grande do Norte, em que dezenas de pessoas levaram cartazes de Fora Temer para o desfile cívico. Participaram estudantes e professores universitários, estudantes secundaristas, movimento de mulheres do Seridó, sindicatos e representantes da OAB. Os mineiros foram às ruas em várias cidades pela democracia e contra o governo ilegítimo de Michel Temer e pelas diretas já. Na capital, Belo Horizonte, cerca de 20 mil manifestantes partiram da Praça Raul Soares e caminharam pela Avenida Amazonas até a Praça 7 de Setembro. Que não vale é ficar em casa e assistir o Congresso decidir quem é o nosso presidente, quem não é. Acho que a população tem que ocupar as ruas e a população é que tem que decidir quem governa e o que vai ser feito no nosso país. Um dia importante para a luta do povo brasileiro, porque nos poucos mais de 100 dias do governo, que era interino e agora ilegítimo na nossa opinião, todas as medidas se chocam com o interesse da maioria da população. Em Montes Claros, o ato do Dia dos Excluídos também tomou as ruas. Além do Fora Temer e diretas já, os manifestantes protestaram contra o retrocesso e a repressão da polícia militar. Em Juiz de Fora, ato convocado pela Frente Brasil Popular seguiu pela Avenida Rio Branco em direção à Praça Antônio Carlos. Em São João del Rei, o desfile cívico da cidade também foi tomado pelo Fora Temer. Em Governador Valadares, moradores lembraram do desastre de Mariana e cobraram a mineradora Samarco. A tragédia também foi lembrada em Vitória, no Espírito Santo. Cerca de duas mil pessoas se reuniram para protestar contra a Vale e a BHP Billiton, responsáveis pela Samarco. O Grito Fora Temer também se espalhou pelo Nordeste. Em Juazeiro do Norte, no Ceará, centenas de pessoas foram às ruas. O mesmo aconteceu na capital, Fortaleza. Em Salvador, cerca de oito mil manifestantes de diversos movimentos sociais, estudantes e sindicais participaram do Grito dos Excluídos na Praça do Campo Grande. Em Recife e Pernambuco, centenas de pessoas lotaram a Praça Derbe. Na Paraíba, teve protesto em forma de ciranda, na capital João Pessoa. O ato também contou com a presença da população indígena, que pediu a demarcação de terras. Em Campina Grande, manifestantes estavam de luto pela democracia. Em Fortaleza, Ceará, a marcha seguiu pelas ruas, pedindo Fora Temer. Em Londrina, no interior do Paraná, muitos jovens participaram da caminhada. E em Chapecó, no interior de Santa Catarina, o povo pediu a renúncia do presidente golpista. O telespectador do seu jornal, Murilo Zorel, enviou imagens do ato que aconteceu em Araras, no interior de São Paulo. O grupo ocupou a via em que acontecia o desfile de 7 de setembro, aos gritos de Fora Temer. Corazão! 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 Corazão!